Fala, internauta do canal, tudo certo com vocês? Vem aqui trazer informações novas sobre a novela PP. É, sobre ele novamente estou vindo aqui no canal comentar com vocês. E a nova proposta do Porto é a seguinte, estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador, faria em três vezes, o Grêmio ficaria com 15% do jogador e além disso ele sairia somente em julho. Gostou desta introdução? Então acompanha aí que eu vou falar tudo, exatamente tudo, após a vinheta. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal do Noticiário Tricolor. Peço primeiramente desculpa a minha ausência nesta uma semana em decorência de uns problemas pessoais. Mas estou aqui retornando e agora peço que os novos espectadores e os espectadores que já estavam no meu canal, eles possam acompanhar tranquilamente esse andar que eu faço aqui no YouTube. Quem é novo aqui no canal, resolva fácil esse problema. Aqui embaixo clica no botãozinho de inscreva-se e ativa o sininho das notificações, além de deixar aquele like maroto que eu sempre peço a vocês. Falando então sobre a nova novela PP, que ainda não tem o seu fim, já teve envolvido Real Madrid na parada, Zenit da Rússia, que ainda é um dos times interessados no jogador. Porém o Porto, com muita força e muita luta, vai levando esse jogador para o seu time lá de Portugal. O porquê disso? Inicialmente o Porto fazia uma proposta muito menor em relação ao Zenit, porque o Zenit fazia uma proposta de 20 milhões de euros, que é muito maior do que a proposta agora ainda do Porto futuramente e também a proposta que o Porto fazia anteriormente. Real Madrid em nenhum momento ele demonstrou interesse ou deu uma proposta, deixou uma proposta para a equipe do Grêmio. Porém ele sempre estava ali de olho no jogador, mas em nenhum quesito demonstrou um interesse assim grande em contar com o jogador. Por isso o Porto de imediato foi lá e deixou uma proposta. Porém a proposta do Zenit era maior, entende? A decisão coube ao PP decidir se ele iria para a Rússia, que teria além do valor maior, seria um modo de ele sair agora e o que impediria ele de jogar as finais da Copa do Brasil. Que a cada partida que vai acontecendo do Palmeiras vai se desfigurando e as datas vão se configurando e cada vez mais vão sendo adiadas as datas. Porém agora eu trago a vocês aqui os novos valores. O Zenit, agora a proposta é de 15 milhões de euros, ele pagará em três vezes, o Grêmio ainda ficará com 15% desse jogador, mas o jogador vai sair somente em julho. Isso é um pedido do jogador, porque o jogador negou jogar na Rússia, porque ele acredita que lá o futebol não é de acordo com o perfil dele, porque ele quer, é um jogador novo, que completa em fevereiro 23 anos, que quer ter uma passagem boa pela seleção, onde ele ganha um valor ainda maior no mercado. Então o jogador tem muito interesse ainda em ser um jogador mais valorizado que ele já é. A proposta é a seguinte então do Porto, que vai levando por certa circunstância. Zenit ainda é um dos times interessados, em nenhum momento desistiu dessa proposta, porém o Porto faz uma proposta inferior ao Zenit, porém o jogador prefere ir para o clube de Portugal ao invés de ir para o Zenit, mesmo que o valor seja maior da equipe russa. Então vai de acordo ali com a presidência do Grêmio, com o próprio Renato Portaluppi, que já disse que conversou com o jogador, o PP também demonstrou o interesse e conversou com o treinador, com o presidente, e eles estão decidindo de uma forma muito saudável isso. Mas o que nós sabemos, e para findar o vídeo aqui, o PP vai sair nessa temporada. O que tudo indica, o Porto vai fechando essa proposta, ele vai ser em julho, vai ser feito em três vezes, o valor vai ser 15 milhões de euros, e o que tudo indica é dessa forma que o PP vai indo para o futebol português. É um jogador que muito destaque, é um jogador muito versátil, que faz sempre sua parte em campo, porém não está mais apresentando um bom futebol agora, momentaneamente, mas o futebol europeu sempre tende a atacar esses jogadores que fazem boas partidas, boas atuações aqui no futebol brasileiro. No vídeo de hoje, aqui no Noticiário Tricolor, seria isso, as informações que eu queria passar a vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, te inscreve, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, e deixa aquele teu like. Valeu, e até o próximo vídeo.